Acho que tem tudo a ver sim, a própria palavra, criatividade, né? É o que nos últimos anos o mineiro, o belo-horizontino, está buscando. Eu acho que a Unesco, como fundamento, principalmente isso, é buscar a paz e buscar a criatividade no mundo. E Belo Horizonte está demonstrando muito isso, principalmente cultural e gastronômico. Belo Horizonte, a cada ano, está crescendo muito nesse aspecto. Nós estamos vendo aí os grandes chefes da cidade buscando cada dia mais apresentar a nossa cultura e a nossa gastronomia no mundo. E eu acho que merece muito, sim, esse prêmio de criatividade, justamente pelo todo esse percurso que nós estamos buscando. São seis anos que eu voltei da Europa, no caso da Itália, e nesses seis anos eu vi um crescimento muito importante nesse setor. Seja cultural, gastronômico e familiar. Nós estamos tentando resgatar essa essência de muitos anos atrás, que se andou perdido, ao meu ver, né? Que hoje, nos últimos anos, estamos tentando abraçar novamente esse projeto, essas iniciativas. E, sim, acho que Belo Horizonte merece, sim, esse prêmio, principalmente pela criatividade que nós, belo-horizontinos, estamos correndo atrás. Olha, eu acho super merecido, se conquistarmos, eu acredito que vamos conquistar, porque Belo Horizonte tem muito desse lado do aconchego da comida, né? Nós vivemos isso, o mineiro tem essa cultura de gostar de comida, de conviver junto do ambiente de bares, restaurantes, faz parte da nossa cultura. Então, como português, vivendo aqui em Belo Horizonte já há vários anos, né? Para mim, seria um orgulho participar, como um representante de gastronomia também, Belo Horizonte, desse título. Minas e Portugal têm muita similaridade, né? Quem já teve oportunidade de ir às cidades históricas mineiras, ir a Portugal, ver que somos irmãos. É tudo, a cultura, a arquitetura, muito da gastronomia tem a ver com a cultura portuguesa, né? E nós somos super bem recebidos, né? E é fantástico, né? Quer dizer, essa união, Minas, Portugal, tem tudo a ver.